Música Essa é uma história que a Margará Conheci uma garota, meu irmão, vou lhe falar Que tudo que ela quer, o pai dela tá Desde Casiúba, Tuba, Pelo Guarujá Fim de festa, olho pra ela, ela sorri pra mim Me secou a noite inteira, ela só pode estar na filha Ela tem carro importado, telefone celular Eu só tenho uma magrela e um apelo peregar Eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar E ela riu de mim porque o meu carro é popular E dá pra ter uma notícia de desanimar Rapaz, você não é bom pra mim, esse é bom Quem é seu pai? Quem é você? Quem você faz? Vai investigar você Ahisa E aí E aí E aí